Salve, salve da Vinara! E essa é a Vila Geek! Hoje estamos aqui com mais um vídeozinho de Naruto aqui Com sede, né? Só tem vídeo de Naruto aqui nesse canal E hoje nós estamos aqui para responder um Kiz em Naruto Então vamos ver se o Kiz é foda mesmo Que o Kiz tem que ser pica, né? Difícil Pai é que é brabo em Naruto, né? Tudo mentira, burro pra caralho Mas chega de enrolar, eu vou iniciar o Kiz aqui logo Ah, só de pergunta? Ah, mas vamos lá mesmo, iniciar o Kiz Que dupla da Katsuki foi derrotada pelo Kakashi, Naruto e Shikamaru no Shippuden? Ah, Kizami e Itachi, não Leidade e Tommy, não Pem e Kono, não Zetsu negro e Zetsu branco, não Kakuzu e Hidan, cara Hidan tá até hoje lá enterrado lá na floresta, lá Ah, pega o pai, cara Em QP, Osasio deixou Konoha Em QP, ele volta pra Konoha e Boruto Ah, mano Agora pegou em episódio, aí fodeu Aí fodeu, cara 109 Na era classe 320 total Com os fillers, né? Ah, é um desses dois, cara 109 129 Eu acho que é 109,52 Opa! Confia no pai, cara Confia no pai que o pai tá online ainda Opa! Vamos aqui lá, terceirinha pergunta Que clã descendendo Ashura Otsutsuki O filho do sábio 6 caminho O Ashura Agora o Ashura é quem, cara? Não é Não é o Nara, não é o Hyuga, é o Uzuchiha ou o Uzumaki? Não é o Yamanaka É o Uchiha ou o Uzumaki? Cara, o Ashura Anta o Ashura é o do Naruto lá Então o Uzumaki, o Indra é o do Uzuchiha Pega o Uzumaki Ah, bro, cara! Sou demais, sou demais, sou foda demais Vamos aqui, quartinha pergunta Em que capítulo do mangá, Kurama morreu? Ah, filho Eu não li o mangá Eu não li o mangá Como é que eu soube em que capítulo lá morreu? 455 7 2 Cara, essa vai na barra do chute Essa vai na barra do chute Sem roubar, sem precisar nada Na barra do chute é 54 Não, 55 Mas quase, quase Quase, quase erramos uma Mas ainda estamos no jogo Então vamos lá Quando o Naruto viu a sua mãe pela primeira vez Quem pensou que ele era? A verdadeira forma da Kurama, né? Essa cena é foda demais Ah, essa não tem como errar Olha o Tio Orochi aqui Tio Orochi O Orochimaru é homem ou mulher? É uma cobra Ele é homem, né? Não se dá ao certo Será que é essa? Homem e mulher não se sabe ao certo Será que é isso, cara? Cara, eu vou nisso, cara Ele tem um Mitsuki lá Ah, é aquilo lá mesmo, cara Eu sempre achei que ele era homuzão, cara Mas não é não Porra Que é um Jinchuruki de sete caudas? É a Fu? É a Fu? É da Vespa lá A única biju que tá em... Em que o Neiji morreu É pra proteger quem? Cara O episódio eu não sabia Mas foi pra proteger a Hinata e o Naruto Então é isso Ah Sete de oito Incrível Você acertou de sete de oito Opa Achei que apareceu um negócio Se é um gênio Fodão, pá Ah, apareceu nada Aí sete de oito Vai tá online, né? Mas eu errei uma, cara Isso não vai ficar assim Então se você quer, cara Vou trazer mais Cris aqui Eu vou tentar acertar todos Se você tem algum mais Deixa aqui mais nos comentários Que vai ser da hora demais Já que tá aí embaixo Por favor, clica aí no botãozinho Se inscrever Vê se tornar um ninja Aqui da Vila Geek Vai tá me ajudando muito mesmo E se você gostou desse tipo de vídeo Comenta aí embaixo Que eu vou tá fazendo mais Ou outros tipos também Então até a próxima Valeu, falou e fui